Olá, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre calopsitarisca. E agora? Mas antes de tudo, já se inscreve aí no canal, ativa o sininho que tá aí embaixo, porque os vídeos são feitos pra vocês e com a inscrição vocês conseguem acompanhar o nosso canal. Sempre que a gente postar vídeo novo, você vai conseguir tá vendo. Nós vamos dar muita dica, né Jade? Dica, truques, responder comentários, sempre vamos falar sobre alguma coisa diferente. Para, neném. Não dá, neném. Para de briscar o gringo da mãe. Então, sobre a calopsitarisca. Dá pra amansar? Dá, gente. Dá pra amansar, sim, na calopsitarisca. Mas como fazer isso? Não é um trabalho, assim, que eu posso falar. Nossa, como é fácil, né? Amansar uma calopsitarisca. Mas como que a gente começa? Primeiro, você vai pegar a galera da sua calopsita. para, neném. Para, neném. Para, neném. Para, neném. Tá? Pachuca. E vai deixar ela na sua sala, por exemplo. Vamos supor que você tá lá na sua sala vendo televisão. Você tem que ficar o mais próximo dela que você conseguir. Você vai sentar lá no seu sofá, vai estar assistindo a sua televisão, e vai deixar a gaiola da sua calopsita arisca ali, brava, como você quiser que chame ela, aberta. No começo, gente, a calopsita vai estar tão acostumada com a gaiola, que ela não vai querer sair da gaiola. Primeiro, ela não gosta de você. Então, não enfia a mão lá dentro para tentar pegar ela. Você pode traumatizar a ave. Deixa a calopsita. Mais filha. Mais filha. Mais filha. A mamãe tá lá, ó. Mais filha. Jade. Menininha. Vem cá, calma. Vem cá. Ai, menininha. Menininha. Pronto. Calma. Então, até perdi o rumo da conversa. Você não vai colocar a mão lá dentro, gente, para pegar a sua ave, que você vai traumatizar ela. Deixa ela se acostumar. De pouquinho em pouquinho, ela vai ter a curiosidade, vai querer sair da gaiola, tá? Ela vai querer expandir o território dela, vai querer olhar. Então, não se preocupe com isso. Dê tempo à sua ave. Porque você pensa, uma ave ficou oito anos dentro da gaiola. Aí, do nada, você abre e já quer que ela vem com você? Não. Você vai começar passo a passo. Não deixa a sua calopsita também passar fome. Eu vi alguns vídeos aí, pelo menos essa é a minha opinião, que eles deixam a calopsita o dia inteiro sem comer, depois põe a mão lá com semente para ela poder comer. Mas isso é a minha opinião. Deixa ela solta, a gaiola aberta, ela não vai sair nos primeiros dias, até ela ir se acostumando com a sua presença. Por quê? Ela tem medo de você. Filha, mas filha, ela tem medo de você. Então, aos poucos, ela vai se acostumando com você. Tenta sentar perto da gaiola, ela vai começar a sair da gaiola. Aos poucos, você tenta se aproximar dela, sem movimentos bruscos. A calopsita assusta. Ela é uma ave muito assustada por ser presa. Então, qualquer movimento brusco que você fizer, ela vai assustar com você. Você tem a possibilidade de amassar uma calopsita? Tem sim. Com muita paciência, com tempo, com dedicação. Eu, particularmente, nunca consegui amassar uma calopsita. Eu já tentei. Comecei desse jeito que eu tô falando pra vocês. E... Acho que foi mais ou menos 2, 3 meses desse jeito. O Will, que é minha calopsita de 10 anos de idade, ele começou a chegar perto do meu pé. Não deixou eu pegar nele, assim, dar beijo nele, assim, apertar ele. Que nem essa coisa gostosa aqui. Não. Mas ele já chegava perto do meu pé. Ele já não se assustava. Quando eu chegava, por exemplo, ele tava aqui na minha cama. Se eu fizesse assim, ou sentasse na cama, ele já não se assustava mais. Ele já tava mais próximo. Aconteceu que eu não tive mais tempo e tive que voltar ele pra gaiola. Então, eu vou deixar até o vídeo aí embaixo do... Como manter a calopsita mansa pra vocês na descrição do vídeo, tá? Voltei ele pra gaiola. Resumindo. Voltou a ser o Will que ele era antes. Bravo, bica. Então, dá, sim. Já aconteceu de virem buscar uma calopsita aqui em casa? Era o Fred, inclusive. E o Fred era bravo. Ninguém chegava perto do Fred. Eu, pelo menos, nunca tentei chegar perto dele. Já vi, achei que chegar perto da gaiola, ele já... Filha, minha orelha, filha, minha orelha. Chegava perto da gaiola dele, ele já se armava todo. Aconteceu que a pessoa veio, pegou ele aqui, levou pra casa dele. Passou duas horas. Ele já tava com o Fred, aquela calopsita brava dentro da gaiola, na mão. Então, vai muito do jeito também. Mas tem, tem sim a possibilidade. É diferente de você pegar uma coisinha gostosa dessa aqui, ó. Pequenininha, né, filha? Pequenininha e amansar. É bem diferente. Mas dá sim, gente. Tem essa possibilidade, tá bom? Não se esquece de se inscrever no canal. Se inscrever no canal. Já curtir o vídeo. Ativa o sininho que vai vir muita coisa boa ainda, tá bom? Tchau. Né, filha? Fala tchau, filha. Fala tchau, filha, pro povo do canal. Fala. Sai do cabelo da mãe. Vem cá. Vem cá. Fala tchau, filha. Ali a câmera lá, filha. Fala tchau, filha.